E aí E aí E aí E aí E aí Começando mais um vídeo já deixa o like Meu Deus do céu A corretada me atrapalhando começar aqui Já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Começando segunda-feira, hoje esses bisonhos Vai usar o helicóptero Tucano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai, 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 come rápido Execução, todos Execução Caralho, deixa o like E vire membro do canal se você não é membro ainda Esse botão azul aí embaixo Vire membro, a gente vai É só esses dois aí, ele vai puxar o helicóptero Agora ele vai puxar o Tucano também E vai ter a prática também Mas a prática são eles pilotando Ou são seus pilotando? Primeiro a gente vai fazer um voo com a gente pilotando E mostrando para eles Olha a cara desse trouxa do carai Depois eles vão começar a praticar já Gado marcado, gado marcado Gado marcado é foda Não é isso, vei Cara, parece que comeu grama Porra Pior que mimou mesmo, né Pegou certo É isso Nem que esse trouxa Esse rádio não dá não Primeiro Vai ser com o helicóptero Tá, então já faz o 360 Por gentileza na comunidade Positivo Brasil? Positivo Na comunidade que a gente pacificou lá assim? Positivo Duas comunidades Duas aeronaves tá guerreiro? Pode as luzes aí Brasil? O que a gente faz com brevidade agora? Agora Agora, guerreiro Vou pegar o pelotão e vou lá Porra, vai ter que ir lá naquela favela de louco sim É o último lá Piroucois Isso Ih, eu tenho que ir lá trocar roupa? Então vamos ter que ir E eles? Eles precisam? É, os senhores vão ter que ir trocar de roupa Hum, sim senhor Vai ter que colocar também Sim senhor Caralho Caralho Esse gato do caralho Vem aqui pra meter o louco Vem trocando de roupa lá Não é caça Certo? Sim senhor Sim senhor Positivo Helicóptero Então execução é isso Sim senhor Sim senhor Vambora 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 Vamos lá Fazer isso rápido Botar a roupa Que eu acho da senhor Que alguém Vai caber todo mundo É então Alguém vai carregar outro Eu sei lá É, eles carregam Bota um cola Poxa Como que se cair já menos um Não precisa não guerreiro Que tem viatura aqui Não Cara Olha a porta de ficou Que isso A física não resolve isso ai não Pode trocar de viatura se o senhor quiser senhor Ô sargento Se consiga Tenta explicar aquilo lá pra gente lá Que aquilo lá Aquela porta daquele jeito A senhora entende um pouco de números De cálculos Que que aquilo ali vai acontecer Que ele tem que ser o que Entendo mas isso ai é uma solução impossível Gravidade Naquela região Afirmativo Devemos ter uma gravidade Eu vejo invariante Naquela região Ah entendi Entendi Deixa eu pegar ali calma Só isso Caralho Fechou uma porta pra cima Positivo Positivo Tem que ir lá Tem que ir lá rápido Não dá pra esperar o capitão Mano Mano esse ganchinho Esse ganchinho Eu tava querendo esses dias Não tava conseguindo Agora ele tá ai Bora Ah a primeira pessoa é de tenso hein Vamos lá verificar com os caras ali Aquela comunidade Ali atrás não cabe mais não senhor Pessoa Cabe não Porra O cara parece que trouxa Agora é a hora dos caras verem Vai Tudo que for ver ai já vai falando pessoal Sim senhor Sim senhor Sem movimentação senhor Nada aqui Nada aqui Tranquilinho Pode ir direto ai da comunidade A gente já tá aqui sim meu senhor Já estamos olhando aqui Positivo Tranquilão Tranquilão Segui a estrada aqui Pra eles ver se vê alguma coisa Ó Olha a estradinha ai Ver se vê algum carro Parada Vazia 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 Tranquilinho 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 Isso aqui a gente vai fazer rapidão guys A gente vai voltar lá tá ligado? Só tem um apoio aero rápido aqui pra eles Eles vão entrar aqui agora Aí a VTR entrou aí agora Da 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 Do EB Mirando Mirando Tá cansado Aí ó Olha o EB Tá doido Tá Ficou maneiro Fica maneiro esses negócios aqui Mano Eu tô doido pra pegar um carro com isso aqui Só que eu não lembro Véi Como é que Esse gancho aqui embaixo tá mandando Tá vontade de pegar um carrinho Pra levantar É Da Da Direita da Direita da É É É É Seguinte senhores Se eu morrer eu mato vocês Vocês sabem né Hoje né Sim senhor Sim senhor Vambora Eu te explico Qual que é esse grito aí Vai lá vai lá vai lá Que que é isso aí Senhor Foi uma pergunta que eu fiz senhor Pra todos aqui Sargento Qual que é a pergunta Tinha perguntado Eu tinha perguntado se os guerreiros Sabiam de jade de míssel Dos levy guarde precisados E alguém falou que sabe Sim gente que sabe senhor Ha Quem é que sabe de jade de míssel É Diz que foi a senhora Quem Eu e o Mendes Vocês sabem de jade de míssel Com aeronádeos de áudio senhor Como é que a situação dele Bom bom Mas é que aí simulador né Sim senhor Ah tá Entendi Vamos ver É um pouquinho diferente É Será senhor É É um pouquinho diferente Depois vocês vão ter um teste aí Eu vou tacar um misto atrás de vocês Se vocês fugirem Brasil senhor Problema que se acertar já era hein Vou colocar minha mão no fogo que não acerta Aí Tá desafiando É bom Vai desafiar também Mendes Sim senhor Aí Mendes Tô bom Menos dois aí Bom Você é um polichinelo? Sim senhor Faz em ritmo Vai 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 3 2 1 Vai Vai Isso Vão aquecer Vão aquecer Até o capitão chegar Vai 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 Rápido aí Mendes Tá cansado 8 9 Continua contando e eu vou fazer pergunta Mendes 15 Nome do helicóptero Mendes 0 HM 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 o que Mendes? 24 25 25 6 É o Pantera aquele lá Mendes? 8 Então é qual Mendes? Fala o correto 30 31 31 32 32 Vai Mendes 34 5 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 6 5 6 6 6 7 7 7 7 9 9 10 11 11 6 6 6 7 7 7 8 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 11 11 12 Ele era 312 senhor E você não sabe por que? Você não tava aí ontem pagando 89, 90, 96, 96 Rala nos caras aqui, não tem o que fazer, o capitão sumiu 19, 100, 100, 100, 100 Bom, aí agora sim, tá aquecido Tem que aquecer antes de entrar ali, senão galera A aeronave DB tá indo aí pra dar apoio Tem um cara que deu uma fuga pela água, pelos trilhos, vamos embora, vamos embora, vá atualizando para mim, vai atualizando, eu preciso de ouvir, informe da moto, vai atualizando onde que ele caiu na água para eu poder ficar em cima, S1000 normal, S1000 foi a vacina, não, 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 ele está no mar, falaram que está no mar, tem mais, está na água, está na água, é então, eu preciso de que atualize aí, é a última vez, Alguém tem que dar apoio para essa neta aqui, ela está sozinha com o rapaz aqui, eu não quero ela sozinha não, atualiza para mim alguém, aonde que caiu, para onde foi, vem Guilherme, vem cá Guilherme, aí fica difícil, ninguém fala caralho, fala, ele está na ponte do meio aqui, embaixo de uma carinha, vamos pegar ele, tem forma se ele está armado Guilherme, vocês entenderam o local, que eu não entendi, embaixo de alguma ponte, é aquela ali então, essa ponte aqui, embaixo dela ele está? Na outra senhor, na outra, na outra, tem três pontos guerreiro, aí ele fica difícil de entender aonde, dentro é ponte, principal da favela, principal da favela da favela, vai para a entrada da favela, ele está embaixo dessa ponte, Fiquei na ponte aqui, tenente, essa daqui, menor, a gente só passa na ponte, não estou vendo, estou vendo, na esquerda, na esquerda, na esquerda aí, isso aqui é uma situação, eu não vou abordar ele não, vou bater, Onde senhor? Onde que ele está? Peraí guilher, peraí, peraí, eu estou vendo, eu vou gritando... Ali, li, 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 ó, dá cima, dá cima, dá cima, volta, deixa eu ver, segue reto, 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 segue reto... Ah, eu vi ele, está em cima da ponte, eu vou tirar de pistola nele. Não, calma, cuidado, que pode ser o General, tá? Desce um pouco. Ah, estou vendo, estou vendo. Atira, guilherme! Não, atira! Não, atira, não, atira, não, atira, não, atira! Não, atira! Não atira. Brasil. Brasil. E o... Eu acercei um tiro e se foi nele. Ele bateu o rádio e pegou o celular. Ele bateu o rádio, então segura as posições de todo mundo. Um alerta total. Ele tá assustado aqui. Pera aí que o cidadão tá assustado. Tô vendo ele aí. Tá aí na escada aí embaixo aí. Eu não sei se ele consegue subir, não. Aí, Souza. Olha lá, Souza. Vê se não é aquele cara lá que a gente abordou e pediu pra tirar a máscara. Aí depois a gente abordou de novo, ele tava com a mesma máscara de novo. Ah, tá desse lado aí. Ele tá aí embaixo e calma pra cá. Caralho, pegaram o cara ali, doidão. A gente tem que vir rapidão pra cá. Tá bom, tá bom. Pegaram? Tá difícil de enxergar aqui que tá noite. A gente vai dar uma olhada aí. Veículo... Veículo azul aí, entrou aí agora, entrou aí agora na favela. Vê lá. Vê lá, entrou aí agora, azul. Um guerreiro do circo recua e dá apoio nessa entrada. Entrou aí. Nossa senhora. Atropelou bonito ali. Porra. Quer se ver de apoio. Não é pra tirar o fuzil da porta pra ele aqui. Caralho, tá tendo aqui. Calma, calma. Fazendo uma blitzinha aqui em cima. Tá executando. Brasil comando. Bota o cinto aí, hein. Qual, qual? Ah, aqui tá. Mirada pra U aí, Gui. Só sai de baixo dos fios aí, que avança um pouquinho. Ó. Não, mas aí vai pro campo aberto ali, porque aí você já tá... Do lado de baixo ali. Porra, escuro pra um caralho, mano. Eu vou ganchar ali, tá? Vai não, guerreiro. Confira no seu potencial. Vai dar bom. Brasil, guerreiro. Para dentro aqui, gente. Isso mesmo, tem que vibrar, sargento. Bom, sargento. Tem que vibrar, sargento. Brasil, sargento. He, he. Você acha que não dá não, senhor? Ó, meu Deus, senhor. Vai, ele bateu. Brasil! Brasil! Bom, excelente, guerreiro. Brasil. Bora, bora, bora. Nossa, meu Deus. Não dá tudo. Não dá tudo. Não dá ruim, eu faço aqui. Ô, general, uma pergunta, general. É, desceção de QRR aqui, né? Positivo. É, então, general, um gancho, entendeu? Para depois... Como é que é? Esqueci. Senhor, que a SV da Civil foi roubada. Que a SV do quê? Que a SV da EV aqui da Civil foi roubada. Ué? É o quê, guerreiro? Nossa senhora. Ah, não vi, mano. Como é que você deixou isso, Bison? Meu Deus, senhor. Não tem mais nada acontecendo aqui. Por que ele não tranca, não, a VTR? Pelo amor de Deus, senhor. Nós vamos cair com alguma coisa aqui, senhor. Não, tem uma coisa séria acontecendo aí, ó. Vou ter que jogar vocês nesse rio aqui. Não, senhor. Não, senhor. Para aqui, senhor. Eu quero parar aqui, senhor. Calma, eu tô levando vocês na base ali, meu cara. Dá uma acelerada, senhor. Aí. Aí. Ô, Aydun. É maravilhoso, Aydun. Ô, guerreira, tá acessando demais, hein, guerreira. Brasil, tá vibrando. Vambora, vambora. Vamos levar de volta pra base. É maravilhoso, Aydun. Guerreiros aí, ele saiu sem dinheiro. Estamos chegando, graças a Deus. O cara roubou a VTR, bebê, velho. Ele tá de brincadeira, velho. É, sim, profunda. Qual QTH? Meu Deus, aqui vai dar merda agora, guys. A palavra é o seguinte. Que? Em cima do estado de treinamento, senhora. Irmativo. Ô, general. Vou tá retornando na base, quer dizer? O senhor lembra qual que é o botão aqui na aeronave pra soltar ali? É, é, é o... tem um H&I, ó... aí no esquerdo. Acho que se não for... Ai, meu Deus. Tem um H&I. Tem um H&I. Tem um H&I. Tem um H&I. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Será o que é o papo é mesmo, primeiro? Senhor, pera. Oh, ele tentou soltar ali. Ai, senhor. Meu Deus. O que é o rapaz que o senhor tá aprendendo? A polícia civil, é a viatura da civil? É a nossa, a gente vai ter que ir lá dar apoio. Qual o ultimo local deles? Pelo que o senhor tá entendendo, esse idiota vai tentar levar isso pro Paraguai. Nenhum veículo nosso vai pra direção do Paraguai. O que tá aqui na aeronave é pra sentar o dedo se ele for pra lá. É blindado, tá? Não quer civil meu não, é blindado. Tem diferença, é quadrado. Nossa, tirar em blindado vai ser publicado viu. Vai, vai, fala no informe, fala no informe. Mecânica! Mecânica, mecânica, mecânica. Ah, é os senhores? Não, mas duas? É, duas pô, eles estão averiguando também. Ah, mas aí fica difícil pra nós, mas quem vai saber quem é? Se possível, guerreiros, se vocês puderem ligar o pisca-alerta pelo menos, ou deixar o farol no máximo, não sei. Pra gente tentar de alguma maneira a gente ficar melhor, senhores. Tá, 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 tá. É meio impossível. Quem é que tá passando na frente do aeroporto agora? Tá parado. Quem tá parado? Quem tá parado? Quem tá parado? Tá, anda agora de novo. Esse estacionamento me esquece, já foi averiguado. Meu Deus do céu, como é que perde um blindado, cara? Eles deixaram roubar um blindado, eu vou bater muito naquele que despegue. Da Silva, da Silva. Passa ali no porto ali, da Silva. Carro, carro. Embaixo de nós. Carro, carro. Carro, carro. Carro, carro. Carro, carro. Não entendi. Mas o cara pode tá por aqui, guys. Mano, como que deixa o blindado ser roubado, cara? É muito burro, mano. Tô quase batendo nesses fios do carai, mano. Daqui a pouco eu vou bater o L e vou cair, velho. Tem comunidade nessa área, velho? Ué? Tô vendo porra nenhuma aqui? Cadê? Nossa, tem comunidade nessa área que eu nem sabia, velho. Vamos verificar aí. Olha aí. Vê se tá aqui o blindado. Nada aqui, nada. Deixa eu ver aqui por cima. Nada. Tá Neo aqui também. Mano, o blindado sumiu, tá? O cara roubou bonito o blindadão, velho. Meu pai do céu, velho. Eu não faço ideia onde esse cara pode tá agora. Bom, guys. O blindado foi roubado mesmo. Que se dane. O que é aquilo ali? Explodido ali. Uxi. Parece que alguma coisa explodiu ali. Vambora. Vamos pousar aqui e continuar o curso aqui dos caras. Meu Deus do céu, velho. Que monte de treta, de trouxa, velho. E o cara ainda deixou. Deixa eu deixar essa aeronave aqui que vai ser a instrução com ela. Logo aqui acima, senhores, vocês podem ver aqui o painel de instrumentos, certo? Sim, senhor. Toda a aeronave vai ter a eletrônica deles. Tem o helicóptero e o Tucano. A principal coisa desse painel de instrumentos, senhores, é o acionamento do rotor. Tanto do helicóptero quanto do acionamento dos motores e da turbina do Tucano e dos caças. Senhores, recomendo sempre que entrar na aeronave, os senhores dentro da aeronave e desliguem a mesma. Só liguem quando for para a missão. Por quê? Para evitar acidentes, senhores. Certo? Tem algumas aeronaves aí que se o cidadão entrar, ligar e sair, pode sofrer um acidente aí, certo? Sim, senhor. Senhores, mais embaixo os senhores vão ver alguns pedais, ó. Parecendo um acelerador de carro. Podem ver aí, ó. Estão vendo? Sim, senhor. Deixa isso aqui da frente para os senhores verem melhor aí, ó. Então, esses pedais de carro... Perdão, senhores. Esses pedais parecem com carro. Os nomes são pedais, senhores. E eles vão ajudar... O que é isso daqui? Abra o Pagani, senhor. Ah, meu Deus do céu. Eu sei, capitão. Eu vi, capitão. Escolheu logo ele. Meu Deus do céu. Pagani, você vai ser o melhor aqui, você não vai? Sim, senhor. Então, quero ver o melhor, hein? Você não está sabendo subir, Koga. Aí. Quero o melhor do senhor, Pagani. Sim, senhor. Essa porta só tem que fechar para nós para poder sair, né? Porque senão não dá certo, não. Ó, subiu na aeronave? Liga ela. O senhor já sabe como é que liga, né? Sim, senhor. Ligou ela. Espera. Só ir para frente. Qual... Como é que vai para frente? O que foi ensinado lá? Fala alto. Não estou te ouvindo. Pega o... Pega o mancho, senhor. Guardarinho. Exatamente. Ó, ó, ó. Em cima da linha. Ó. Sim, senhor. Em cima da linha aqui, ó. Pode ficar tudo certinho, ó. Tá vendo? Ficar um atrás do outro, certinho. Sim, senhor. Ó. Agora, ó. Olha o leme lá atrás, ó. 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 Leme D. Ó. Ó. Parou aqui, ó. Velocidade total para subir, ó. Depois você vai ter que fazer a mesma coisa, tá? Sim, senhor. Ó. Agora é só puxar para trás. Como é que puxa? Só vou puxar para você falar. Puxa o já estico para trás, senhor. E agora o que eu tenho que fazer? Mantém ela puxada para trás, senhor. Trem de pouso, senhor. Recolher. Trem de pouso. Sim, senhor. Bisonho. Monta. Só manter agora. Agora, ó. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Está virando a aeronave para a esquerda, senhor. Bom, e como é que faz isso aqui? Lentamente. Vai pegando o nosso manche e indo devagarinho à direita, senhor. Bem devagarinho, ó. A direita, né? A esquerda, senhor. Desculpa. Isso, isso. Ah, viu? Acho que eu vou tentar trocar você com o capitão. Você vai me matar, hein, Hugo Pagani. Não, senhor. Confirme isso, senhor. Pagani, se você me matar, eu te mato. Você sabe, né? Sim, senhor. Não fale isso, não, senhor. Eu volto do inferno para te pegar, Pagani. Sim, senhor. Vamos embora. Mantendo a velocidade, tranquilamente. Tá vendo? Tranquilinho, tranquilinho. Ó, turbulência. Tem que dar um jeito, entendeu? A aeronave sempre alta. Agora nós vamos pousar. Como é que pousa, Pagani? Como é que vai pousar? O que eu tenho que fazer? Vai virar, o senhor vai virar agora para a nossa esquerda. Se alinhar na pista de pouso. Ae. Que manobra, senhor. É o melhor. Brasil. Trenho de pouso? Agora você vai descer devagarinho, senhor, na hora do pouso. Ele está me dando aula, é isso? Para a gente não sofrer um acidente. Vem devagarinho. Ah, sofreu um acidente? Você quer que eu sofra um acidente? Não, senhor. Para a gente não sofrer acidente, senhor. Pelo amor de Deus. O senhor é melhor pousando, senhor. O cara sobrevivei com o senhor. Maravilha, senhor. Cuidado com esses negócios amarelos aqui. É uma desgrama. Então, tenta pousar um pouco para a direita, entendeu? Sim, senhor. O que que eu fiz ali para pousar? O que que eu fiz? Fala isso, fala de cabeça. Vai, fala. Bem devagarinho, manche. Descendo lentamente até a roda encostar na pista. Isso. Após a roda encostar na pista, você foi reduzindo a velocidade, senhor. Exatamente, exatamente. Mas você pode reduzir um pouquinho antes também. Está em cima da pista, reduz um pouquinho, entendeu? Se estiver quase encostando, você dá uma reduzida. Deu para perceber, senhor. Você estava com a mão firme. Exatamente, exatamente. Deu para perceber. Está com o olho de 360 graus, bisonho? Como é que você me viu aqui? Eu deduzi, senhor. Deduzi. Entendi, entendi. Lembra dessa rota aí que você vai ter que fazer daqui a pouco, hein? Sim, senhor. Vou pegar outros bisonhos aqui e já volto com vocês. Então, senhor, eles estão preparados para a prática agora? Sim, senhor. Meu Deus do céu. É. Os dois primeiros aqui, ó. Primeiro aqui vai com um da Silva. O outro vem com ele da Silva. Quem é esse primeiro aqui? Souza, senhor. Souza, senhor. Souza? Realmente. Acho que é melhor puxar logo a mesma ordem ali. Se for para morrer, morre logo. É. Refaça umas ordens aí, senhor. Quem era? Quem era o outro? Cadê ele, Pagani? Vem. Qual foi o primeiro comigo? Foi eu, foi eu, senhor. Pagani. Então, vambora. Se você me matar, já sabe, né? Nunca vou matar o senhor, senhor. É, exatamente. O da Silva. Primeiro é no helicóptero da Silva. Depois vai ser no caso. Ah, já vai direto no helicóptero? É porque o helicóptero, a gente ia fazer o coisa, mas a gente já sobrevou com eles, né? Ah, sim. Entendi. Mas aí o que? É só subir e descer? Então, o helicóptero vai ser o seguinte. Subir, descer e dar uma volta também que nem o avião. Ah, entendi, entendi, entendi. Beleza? Entendi. Vamos lá. Dá a volta aqui na pista aqui, né? Isso, isso. Isso de mim não saía. Ih, rapaz. Vamos lá. Isso de mim não saía. Deve ser o grito da última voz que eu vou ouvir na minha vida hoje. Nunca, senhor. Nunca. Meu Deus do céu. Isso aqui já entrou hoje, né? Sim, senhor. Vamos lá. Cuidado, pai. Não vai matar não o demônio. Sobe isso aí logo. Sobe reto aí. Agora você vai virar a esquerda, pai. Esquerda. Agora vai reto aí. Isso. Segue a pista. Segue a pista. Isso. Vai. Meu Deus do céu. É hoje que eu morro. Vai apagando. Vai apagando. Meu Deus. Olha como é que esse bicho fica, mano. Eu vou morrer, velho. Ai. Você vai reto e vai virar a próxima à direita. Tá vendo a estradinha ali? Não tô ouvindo sua voz, mas vai. Vira, filho. Ah, vai. Não quero que você também falar não, senão eu vou morrer. Vai. Vira à direita. Uma ordem simples, seu bizonho. A rua dá à direita, bizonho. A ruazinha ali, bizonho. Meu Deus. Ele foi na outra. Vai, vai, vai. E agora? Vira. Vira de novo. Volta lá para o galpão. Vai. Vai reto aí agora. Vai reto. Segue a linha amarela. Cuidado ali, tá? Cuidado. Ixi, eu tô vendo que ele vai explodir. Eita! Vai encostar, meu Deus do céu? Posso tentar pausar lá dentro, se você quiser. Pode tentar. Caramba, filho. Aqui fora. Vou arriscar minha vida não, filho. Aí na frente aí. Vai. Desce aí. Vai. Ali na frente dele. Em cima dessa linha branca aí. Vai. Em cima da linha branca aí. Pode ser. Um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente. Vai. Um pouquinho mais para frente. Vai. Vai, Pagani. Vai, Pagani. Tá bom aí, senhor. Desce mais um pouco e vou um pouquinho mais para frente. Vai. Um pouquinho mais para frente, Pagani. Mais para frente. Estou descendo, senhor. Mais para frente. Mais para frente. Mais para frente. Vai. Desce. Isso. Vai, vai, vai. A sua segurança de novo. Vai, exatamente. Quero ficar vivo. Sim, senhor. Parou. Parou. Aê. Desliga a aeronave. Sim, senhor. Bom, Pagani. Ufa. Pode desembarcar, senhor. Tira o sinto do senhor. Pode desembarcar, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, senhor. Obrigado. Tadio, senhor. Meu Deus. Estou vivo. Vai. Manda outro vir logo. Estão aqui? É que eu não sei muito. Você não sabe muito? Se eu morrer, eu te mato. Pode ser. Sobe. Sobe. Maior do que esse galpão. Vai. Isso. Agora você vai virar direita e pegar a mesma estradinha aí. Cuidado com ele, vai. Direita. Direita. Meu Deus. O que você está fazendo? Vira direita isso aí. Meu Deus do céu. Vira direita, senhor. Vira direita, eu estou falando. Ah, tá. Ah, tá o quê? Vira direita. Meu Deus. Agora segue a estradinha aí de pouso. Vai. Direita de novo. Meu Deus. Acho que eu vou morrer agora. Meu Deus do céu. Não mete esse louco não, arrombado. Meu Deus do céu. Isso aqui eu não sei. Acho que ele tem problema na mão. Calma. Vai virar direita aí de novo. Vai ficar em cima da linha amarela. Vai. Em cima da linha amarela. Rápido. Rápido não. Vai. Vai tranquilo. Vai na tua. Cuidado de você matar nós. Vira direita de novo. Volta pro galpão. Volta pro galpão. Cuidado da torre. Cuidado da torre. Vira pra direita sua arrombada aí. Vai reto agora. Vai reto pro galpão. Reto. Tá bem estranho isso aí. Parou. Devagar. Vai devagar e pousa. Devagar. Cuidado aqui embaixo. Poste. Volta pra trás e desce. 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 Por favor. Desce. Tranquilo. Controla por quatro e seis. Pra não cunir muito rápido. Aeee. Meu Deus do céu. Melhor é chegar do mesmo. Não. Tá bom. Tá bom. Qual que é essa noiva? Oi. Souza. Cabo Souza. Cabo Souza. Anota esse nome aí. Capitão depois. Positivo. Souza. Meu Deus do céu. Agora eu achei que eu ia morrer. Certo. Vamos estudando aí. Você bota isso aí aonde? Pra entrar na aeronave. Amanhã vai ser a prova e a prova não vai pensando que é essa molezinha não. É. Exatamente. Isso aí tá tranquilinho isso aí. Isso aí tá tranquilo. Agora amanhã as coisas vão se complicar aí. Então não vou nem falar o que é mais ou menos. Mas não chega nem perto disso viu. Mas eu acho que já tem um copiloto aí já hein. Já né. Vai ter um quê? Já tem um copiloto aí. Não tem não? Você apresenta aí o copiloto. Você sabe que é copiloto. Fala. Olha lá. Você sabe. Você quase me matou. Ah eu senhor. Ah. Quer rirar filho? Tá calçando assim. Tá ok. Acabou outra coisa. Mesma coisa com caça viu. Sim senhor. Prova vai ser bem complicada. Vamos revezar capitão. Agora você leva ele no caça aí. Vamos. Vamos. Vou levar ele no caça pra gente ver. Nossa senhora. Começa com Pagani aí com o senhor. Pode com o senhor também. Eu esqueci disso. Bom. Começa com o Pagani que eu começo com o Souza aqui. Não quer fazer o senhor ao contrário? Você vai com o Pagani eu vou com o Mendes? Ah vamos fazer isso. Vamos trocar as duplas. Pode ser senhor. Pode ser senhor. Vai me matar não né Pagani? Vai. Isso mora no meu coração senhor. Já morre. Aí ó. Agora eu senti firmeza. Agora. Agora o Pagani. Agora a gente vai. Sabe o que eu estou fazendo aqui Mendes? Comendo senhor. Não. Isso aqui é a última refeição da minha vida. Não senhor. O senhor vai me matar agora Mendes. Que eu estou sabendo. Eu não deixo senhor. Você não vai deixar né. Tá bom então Mendes. Não senhor. Vai ficar minha vida. Graças a Deus do Senhor. Meu Deus do céu. Pode ser a última vez que eu vejo esse lugar. Vai Mendes. Faz o que ele está fazendo. Com a distância segura. O senhor já sabe o que tem que fazer. Ai meu Deus do céu. E agora que eu morro guys. Meu Pai do céu. Vou botar minha vida na mão desses bisonos. Eu vou sonhar. Eu vou sonhar. Eu vou sonhar. Caralho. Agora que eu morro. Eu não vou falar muito não. Senão eu vou morrer na moral. Eu não quero coisar a cabeça desses bichos não. Mas parece que o Mendes sabe. Tá ligado. Ele sabe. Ele sabe. Esses caras usam simulador. Acho que ele falou que usa simulador. Ai Mendes. Já sabe o que tem que fazer. Ai Mendes. Tranquilinho. Tranquilinho. Cuidado do arrombado. Vai devagar. Sobe isso. Vou de primeira pessoa para vocês verem como é que é. Que é muito ruim isso aqui cara. Na moral velho. Tá mais por baixo que isso. Não. Tá bom. Tá bom. Precisa não. Precisa não. Vai naquela montanha ali na frente ali. Vai fazer a volta para poder pousar. Cuidado. Cuidado. Não é isso ai não. Seu bisonho. Agora já está vampirando. Tô bem. Tô bem. Tomou? Eu tô no morro aqui. Eu tô bem. Eu tô bem. Aonde que o senhor caiu? Ai eu... Quer uma viatura senhor? Vai lá alguém. Vai lá alguém. Manda o local. Não. Não posso. Não posso. Não posso. Me passa o local. Me passa o local. Qual o local? Do outro lado do lago senhores. Próxima fazenda aqui que tem uns pinheiros. O que tem ai? O que tem ai? Ah essa aqui em cima eu acho. Vem aqui? Ah meu Deus. Calma Mendes. Tô bem no poço de gasolina aqui senhores. Poço de gasolina. Atrás. Atrás Mendes. Atrás. Meu Deus. Eu fiz a troca certa. Puta que pariu. Falei Mendes. Você não mata não Mendes. O que é isso? Eu gosto da minha vida. Acho que é. Não, mas ele também falou a mesma coisa. A gente tá passando aqui. Ô Mendes. Não desce muito não. Qual os aeronaves Pagani? Eu tô aqui em cima da cima. Se for o senhor eu tô aqui no morro. O Pagani não caiu não? Não, não. Não caiu. Ué. Onde o senhor tá capitão? Eu tô com a viatura aqui. Eu tô no posto aqui ó. Vamos lá. Pauza lá. Pauza lá. Ué. Entendi não. O que que aconteceu nisso ai? Como que ele caiu o senhor? Ele não caiu. Entendi não. Já está na sirene? Olha pra cima. Olha pra cima. Tô aqui do lado. Ele tá na montanha aí ó. Vou descer pra esse lado aqui. Pagani pousou ai já? Consegue descer ai? Não filho. Tô pousando. Tá. Brasil Capitão. Brasil. Deve ter sido rolando. Temos que vibrar aqui. Pagani a gente já pode pousar? Estou querendo o senhor. Ele tá querendo pousar. Eu acho que tá dando merda. Tá ligado? Vai. Foca ai. Um pouquinho pra direita. Não vai no meio não. Pagani filho. Você tá vivo. Caralho. Você tá tirando muita velocidade. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Você tá no seu aeronave Pagani. Pelo amor de Deus. Pausa Pagani. Desce. Pode descer. Desce porra. O cara tava no chão e queria subir. Pagani. Pagani. Você liga as rodas da aeronave. Isso. Vira ela e fica na direção da pista. Quando você fizer isso você me fala. Já tô senhor. Já tô. Agora aperta o botão aí de G pra poder descer o trem de pouso. Agora o senhor pode manter. Só pode manter a velocidade. Só vem na pista de pouso. Vem. Vem vindo. Vem descendo. Quando você estiver em cima da pista de pouso você desacelera. Desacelera. Pode descer mais baixo. Vem. Vem. Aí. Freia. Freia. Aí. Brasil senhor. Vem. Vem vindo. Volta aqui com a aeronave pagada. Meu Deus do céu. Essa eu tenho que entender o que aconteceu velho. Ah. Agora eu quero ver hein. Vai. Pode ligar. Você falou que consegue desviar de um míssil. Eu não vou falar nada aqui. Aqui você vai sozinho aí. Tô ligado. Vai lá. Ah. Mas o trajeto eu não sei senhor. Ué. Como não? A gente já mostrou o trajeto. É o mesmo da helicóptero? Não. O mesmo da aeronave. A gente já fez o trajeto. Esqueceu? Sim. Eu não consegui enxergar direito. Não consegui. Ué. Se. Ô capitão. Oi. O senhor não levou a cabeliza não? Para sobrevoar com caça? Ah. Levou. Não. Não. Agora eu lembrei. 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 Não. Não. Vai falando aqui para mim. O que você está fazendo? Positivo. Tucano 01 do EB. É. A caminho da pista. Vai. Pista limpa central? Limpa. Pode ir. Vai. Positivo. Tucano a QTI da pista para iniciar. Diz ela? Que consegue desviar de um míssil. Eu acho que ela sabe. Tá ligado? Eu acho que ela sabe mesmo. Que ela estava pilotando bem o L. Tá ligado? Vamos ver. Vamos ver. Pegou bizu no meio. Não pegou bizu. Vai ficar quicando aí. Vamos deixar. Vamos deixar. Vai. Vai não quebra a mola mesmo. Hã? Vai não quebra a mola mesmo. Tô tentando seguir retinho aqui. Não. Essa aeronave você vai um pouquinho para a direita. Entendeu? Senão você vai ficar quicando em cima desse negócio aí. Aí é mais perigoso. Realmente. Na hora de pousar é a mesma coisa. Sim senhor. Passa um pouco para a direita. Vai. Pode ir. Positivo. Vou fazer tudo o que o tenente fez senhor? É. Vai. Vai reto. Ele fez isso aí? Não. 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 Vai reto. Não foi impedido nada disso. Meu Deus. Quem que tá aquela aeronave ali? Tá doido. Sai aí senhor. Central. Tu cano 01. Tem permissão para pousar na base? Tem permissão. Vai. Ele não foi uma trem de pouso não. Não. Uma trem de pouso. Uma trem de pouso. Olha só. Ufa. Achei que ela não ia sonar não. Eu acho que ia morrer aqui. Vamos ver como é que é. Como é que é aterrissagem aqui. Aterrissagem. Aterrissagem. Como é que é. Calma. Vai tranquilo. Tem uma porradinha no chão. Vira. Aterrissagem. Foi finalizado. Vou recomendar ao senhor. Estudar teoria e prática aí. Certo. No alojamento. Muito. Muito. Porque a prova vai ser bem complicada. Ia ter outra instrução hoje. Mas está um pouco tarde agora. Está anoitecendo já. Guys. Olha o céu. Muito escuro. São Paulo. Vai ser mais complicado entendeu. Sim senhor. Mas então vamos fazer o seguinte. Vou falar para os senhores se prepararem para amanhã. Que amanhã. Eu vou ter que inverter isso aí. E amanhã a gente vai iniciar com as provas viu. Vambora guys. Vambora guys. Deixa eu dar um cortezinho aqui. E eu já volto. Hahaha. Como é que botaram aquilo ali. Meu Deus. Meu Deus. Fica aí dentro. Fica dentro. Fica dentro do veículo aí. O guerreiro está vibrando. Vou aí resgatar vocês. Fica dentro. Entra. Que isso. Eita. Eita. Vambora. 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 Ai. Ai. Tranquilinho. Resgate aérea aí. Tá confortável aí? Vai. Sim senhora. Eu quero que você continue dando aí o cidadão. Foi você que jogou essa terra lá em cima. Sim senhor. Ele é o culpado. Como que você conseguiu essa façanha. Muita força senhor. Muita força. Positivo. Meu braço é muito grande senhor. Meu braço é muito grande senhor. O braço é muito grande. Isso senhor. Tô com braço. Você tá com bração enorme senhor. Você tá com bração enorme. Bom. Tá mesmo com bração enorme? Sim senhor. Empurra até o final lá. Vai o carro. Vai. Sozinho. Vai. Vai. Vamos ver se esse braço é enorme mesmo. Vai. Sozinho. Vai. Isso. Respira e vai. Vai. Vai e volta. Vai. 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 Vai mais. Quero mais. Eu quero mais. Motivem ele. Motivem ele. Motiva. 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 Motiva ele. Cadê? Tô vindo. Vem cá Santos. Do lado dele motivando ele. Vai. Vai. Mostra o seu bração a ele. Isso. Vai. Força. Vai. Vai senhor. Vai. Até o final falei. Vai. Força. 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 Vai garoto. Que motivação é essa senhor? Não é. Você tá cansando aqui. Você jogou ele lá em cima. Se você cantar. Já sabe. É por gastar minha força toda senhor. Ah. Você gastou tudo né. Sim. Entendi. Mas vai. Dá pra chegar até lá. Vai. Isso. Vai atrás dele Santos. Isso. Encosta nele Santos. Vai. 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 Tá tomando encoxada por trás. Não precisa não. Vai. Encosta atrás dele. Encosta atrás dele. Empurrando ele. Vai. Vai. Empurra. 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 Ah. Agora volta né. Volta agora né. Volta agora. Não não não. Mas que que é isso. Dá meia volta com o carro. Eu não consigo senhor. Ah. Se vira. Se vira. Consegue. Com esse braço aí. Não posso puxar aqui pela frente não senhor. Vai. Vai Bison. Vai rápido. Vai. 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 Vai atrás dele. Atrás dele Santos. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Isso. Isso Santos. Empurra ele aí. Vai. Vai. Tô estranhando isso hein. Tô estranhando isso hein. Tô estranhando isso hein. Vai empurra. Minha força acaba Santos. Empurra. 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 Vai. 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 Não para não. Vai. Não não. Vai. Vai Santos. Vai Santos. Isso. Você tá gostando. Sai Santos. Vai. Sai Santos. Você tá gostando disso. Você é o melhor Baldo. Mais um pouco. Mais um pouco. Vai. Isso. Vai empurra. Boa cabo. É isso aí cabo. Cabo. O cabo tá atrás do cabo. É isso. Aê. Boa. Aê. Boa cabo. Cabo Santos. Ajudando o cabo quem. Cabo Baldo senhor. Cabo Baldo. É isso aí. Cabo ajudando com o cabo. Aê. Boa. Obrigado senhor. Muito obrigado. Boa da Silva. Sim senhor. A gente vai tá no rádio 5.5 aí. Dê meu melhor senhor. Vamos dar início que o pagamento teve um problema aí rapaz. Complicado e ele não vai conseguir aparecer agora. Tá bom. Vamos lá. Então tá os oito aí. Sim. Eu tava pensando em fazer primeiro aquele lá. Que. Que você deu a ideia. Ah. Diário aqui. Isso. Entendi. Vamos fazer. A gente faz esse aí. E depois da início lá o que tem pontuação. Me lembrar disso. Sim. Pode ser. Aí já bota uns três dentro e já faço de uma vez. Isso. É os três aqui mesmo. É os três guerreiros aí da início aí ó. Isso. É os três. Quem é os três. Quem é os três. Fala. Vem. Souza. Ah. Souza. Não. Meu Deus. Porra. Souza. Você treinou né Souza. Você teve um dia pra treinar aí né. Se o senhor quiser me deixar como atirador já senhor. Você já quer né. Deixar você como copilota. Não. Então. Porque como é. É. Ontem a gente viu. Ontem a gente viu o que aconteceu né. Então. Mas aí na barra. Então já fica de copilota agora. Vai. Pra gente treinar. Vamos lá. Vamos lá. Bom senhores. Esse aqui vai ser o trajeto. Inicial da aeronave. Esse aqui é um de dois tá. De helicóptero. Acho que vai ter outro de helicóptero. Se eu não me engano. O de helicóptero. De caça. Já tá. Se não tem um vídeo. Pra ver um vídeozinho. Que que você tem que fazer. Mas esse daqui. O que que foi. Comoditivo. Ah tá. Pra você que você. Então vamos lá hein. Ó. Verifica o que eu tô fazendo. Fazer a mesma coisa. Tá. Mas observação aqui. Se eu bater e explodir. A culpa é de vocês tá. Que que isso aqui tá sendo ao vivo. Galera. Não tá gravado. Tá ligado. Então falhas. Pode acontecer. É pra substituir o piloto. Exatamente. Se acontecer alguma coisa aqui. A culpa é do copiloto. Entendido Souza. Entendido. Então. É essa aí hein. É essa aí. Vambora. Não vou falar mais nada aqui. Vocês vão observando aí tudo hein. E vai ditando o que eu tô fazendo Souza. Quero ouvir sua voz. Eu não vou falar nada hein. Vambora. Vambora aí. Tem que fazer isso aqui galera. Esse guincho aí que é uma maravilha né. É. É. Aqui eu já subi muito. Mas foda-se. Agora. É só pra eles terem uma noção de que que eles tem que fazer. Ele tem que observar. Aí o cara não tá falando o que eu tenho que fazer. O que que eu tô fazendo. O que que eu tô fazendo. é. Então. Não tá falando o que eu tô fazendo. É. É. Arrastando ali Você entendeu Souza? Entendi, senhor Porque você vai fazer, tá? Eu acho que vai Eu mandei você ditar, você não falou que eu tava fazendo Agora você vai fazer E o Mane vai com você, vai falar se tá certo ou não Porque eu não vou não Vou riscar minha vida Eu vou riscar minha vida com esse idiota Vai lá Manda os 3 aí Vou mostrar aqui, o que vocês tem que fazer E depois a gente vai ver As merda que vai acontecer, é lógico que vai acontecer merda Vambora Como é que você tá aí? Você quer ter essa conversa com ele lá? Como é que ele tá aí agora? Tá lá agora, eu deixei ele na torre de comando Ele tá fardado e tudo É que eu tinha que mostrar aqui É então, vai ser o curso aí Eu posso mostrar Eu posso mostrar aqui eles aqui Só falta esses dois E depois o capitão verifica com ele aí Eu espero, tranquilo Tá bom Vamos lá, vai dar um combatente ali e avaliar a situação Tu viu o que eu fiz né Souza? Sim senhor E o primeiro tenente Souza Eu não faço ideia do que é isso Mas como é comprimido Entra aí atrás Eu já te falei que se eu morrer eu te mato Sim senhor Eu quero ingerir isso aí Ô sargento Já prepara a maca aí Sim senhor Você sabe onde que começa Já sabe né Souza? Vamos Souza Vamos Souza É o pior cara Isso aqui é o pior cara Olha isso aqui Vão abater a gente Souza Souza onde que começa Souza vai Vai onde que começa vai Deixa do jeito que eu botei também lógico Vamos lá Não tem pressão não Souza Só fazer o básico Você não tem que falar nada É só fazer o básico vai Não tem que falar nada Só faz Só faz Só faz Desce Desce isso Agora sobe e faz o seu trajeto Vai garoto É agora Vamos lá filho Vamos lá filho É agora que vai dar merda guys E você sabe que eu fui rápido né Aumenta a velocidade disso aí filho Tá Meu Deus eu vou morrer velho Tô sonhando isso aqui E eu não fiz nunca isso aqui Mas vai indo vai Balança mais balança Tô ficando enjoado Ô capitão Isso aqui não é o trajeto Mas nem de longe capitão Nossa Nem de longe isso aqui é o trajeto capitão Tá fazendo tudo errado ô Souza Ô Souza eu te mostrei isso aqui Sobisonho Vai Vai Continua Vai 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 Faz seu trabalho vai Você tá fazendo igualzinho que eu fiz isso Vai vai Olha isso aqui velho Eu vou morrer velho Ainda bem que tá alerta Eu me jogo na aeronave Por enquanto é um vivo né É Eu não sei como ainda Mas ainda Nossa é agora que a gente morre Quero ver essa Essa Fatiando isso aqui Vamos ver Que isso Parece que o botão ia flipar agora Hum É agora que a gente morre Meu Deus do céu Meu Deus Volta pra dentro da base Que eu não saí da base não Volta Meu Deus do céu Segue a estradinha aí Olha a torre Olha a torre Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Caramba Virou Nossa Senhora Vai 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 Agora 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 que a gente vai ver É agora hein Souza É agora hein Souza Dá pra você melhorar agora hein Agora eu quero ver hein Isso Só ganhando altura Isso É isso que eu fiz Isso Quero Pouso perfeito É perfeito É perfeito Pouso hein É agora É agora É sua hora hein Tem três mísseis ali Souza Tem três mísseis olhando pra nós Se você meter o louco a gente morre Souza É agora Ó Ó Cuidado a hélice atrás explodir nós Cuidado aí ó Vai Pousa Pousa Aí Pousa Bora filho Pousa Porra ficar aí parado no céu carai Pousa isso Meu Deus do céu Nossa Senhora Parabéns Souza Parabéns Obrigado Não Agora leva nós de volta Vai lá lá onde que tá todo mundo Vai lá Leva nós de volta Você vai levar Você vai levar Senhores Não é só nós que vai passar por perigo não Ele vai levar a aeronave até aí tá Vai rápido 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 Vinte segundos no máximo Dez nove dezoito Dez sete Dez seis quinhentos quatorze Três doze onze Dez nove Tem o general ali tá Oito Pousa 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 Boa Souza Parabéns Vai avaliando ali Parabéns Parabéns Você fez a excelente volta Souza Olha ligueiro Talvez uma das melhores de hoje Obrigado Parabéns Olha lá Olha lá Correndo igual demônio Vai usar bastante essa arma Ei Souza Muito obrigado Olha lá Capitão Ele tá sumindo Fala o nome do que você tá atrás aí Das façam que aconteceu Hum É Hugo NK Nico Santos Nico Santos Ele vem caminhando Ele vem caminhando Viu Ele vem com um monte de merda aí Mas tá bom Isso é fácil viu gente Provavelmente consegue achar ele aí Porra esse gado me chamou pra cá pra isso véi Por que que ele não falou com amor dele aqui pô Me chamou lá da parada pra ficar ouvindo essa conversa de bando de trouxa véi Parece um palhaço Acaba tua boca Eu quero saber não Palhaço Muito importante Que importante Ele é da Força Tática A situação Ele é o Cabo Cordeiro Sim Ele veio falar sobre uma situação aí que tá acontecendo na polícia Pelo jeito tá um caos lá É Superior pedindo baixa Muitos saindo Tá um caos lá em toda a polícia Puta que pariu Agora eu vou ficar ouvindo DR de polícia E aí ele veio relatar isso daí ao general Tá totalmente fora de controle tudo lá Entendi Aí ele tá aí pra falar esses negócios aí Sim sim ele quer falar tudo ao general Entendi Porra tá atrasando Eu quero ver os caras lá tá ligado no curso véi Eu tenho que esse palhaço aqui agora Desgrama Tem que ficar subindo escada ainda véi Volta de dar uma porretada O senhor vai começar com o caça ou com o helicóptero capitão? Com o helicóptero Vou demonstrar aqui qual vai ser a próxima prova E quando finalizar essa aí a gente vai pro caça Quando for começar dá uma Tenta dar uma seguradinha pra me enxergar aí Ah tranquilo Só vou tá demonstrando aqui pra eles Sim sim O que eles tem que fazer viu Rapidinho aqui Falou policial Tudo bem senhor Qual que é errado senhor? Cabo Cordeiro senhor Cabo Cordeiro Fala Faça o seu informe aí que depois eu passo pro general Pode falar um pouquinho mais alto aí que tem ninguém aqui não Positivo Melhor? Ah tá pra falar É Poderia tá passando isso para um superior meu É do batalhão Sim Da própria polícia militar Mas devido a falta de gerência Ou seja a ingerência lá do alto comando Eu não sei a quem confiar essas informações Entendi Então O senhor já deve ter Mas por que essa desconfiança? Você acha que eles estão fazendo alguma corrupção alguma coisa? Então Eu recebi alguns informes de colegas meus Ah E que O comando O alto comando Só promove Pessoas amigas deles Ah Tipo Entendi Então Só o pessoal ali lá no círculo dele Exato Então Eu Eu acredito Que não seria uma boa ideia conversar com Respeitar a hierarquia e conversar com um superior meu né Entendi Entendi Muito Provavelmente Eu ia ser exonerado sem qualquer Quem é seu superior? A explicação É Meu comandante da polícia militar é o É o Coronel Alano Entendi Então é ele que sobe os amigos Exatamente Entendi E depois de Alguns militares Nos últimos dias aí Pedirem exoneração Eu achei muito estranho Muitos pediram exoneração? Sim Sim Mas por esse motivo? Não sei qual o motivo senhor Mas alguns que nem mereciam ser promovidos foram promovidos Entendi Não sei se porque são amigos E outros que estão no combate ao crime todos os dias Sequer foram chamados para formatura Entendi Inclusive Um comandante muito amigo meu Comandante Sousa Subtenente Sousa Sim E deu também exoneração de ontem para hoje Entendi E era com quem eu tinha a confiança de falar isso Puta que pariu Rouba de palhaço Então Além disso Ah Tá dando uma porretada essa expulsão Entraram em greve Entendi Eu não sei Por que Ah Você acha que eles vão entrar em greve? É Aparentemente eles estão em Estão inconformados com a questão do porte militar Muitos deles reclamam Que o EB O Exército Brasileiro tem privilégios Entendi Apesar de não fazerem muita coisa né Segundo eles claro Entendi Eu não me senti a vontade de chegar para Para esses comandantes Passar essas informações Entendi Então para resumir Ah O Coronel Ele gosta só de subir com a Parceiros dele Ah Tá tendo uma reclamação Pra mim falta a liderança Falta a liderança Da bem do comando Tá tendo uma reclamação do porte de arma Só para pôr o Exército Que eles não estão tendo Exatamente Tá tendo muita exoneração Vou pegar todos os eles E botar uma semana aqui nessa porra Vamos ver se eles vão aguentar aqui Vamos ver se eles vão aguentar Não foi a frente né Vamos ver se eles vão aguentar 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 Aparentemente aí Aparentemente o Coronel O Coronel aí tá subindo só os amiguinhos Ah Tem uns policial com raiva Ah Tem um problema também Que tá tendo porte só para nós Para eles não Teve até um desentendimento aí Com um aluno saiu com a arma dele Só por... Tem aqui Policiários Se tivesse porte mesmo Mas não tinha Entendeu? Ah Muitas pessoas estão pedindo para Desistência lá do militar Teve até um tenente Acho que ontem Tenente Souza pediu também Ele falou Vários policiais estão deixando lá o trabalho E falou que nesse horário Era para ter bastante gente E não tá tendo E que eles vão fazer uma greve aí O policial civil contou ali Guerreiro Que muitos pediu da missão Então é isso É isso Números imensos aí Então tá bom Eu filtro lá tá? Sim sim Pode finalizar o curso do senhor aí TKS Brasil Vambora Vambora Eu já sei o resultado disso aqui Mas eu vou lá Vou dar uma porrada em todo mundo Vou dar um tiro na cabeça de todos os policial Pelo menos é o que eu faria Mas não é isso não O que vai fazer É que a gente vai em cada batalhão Verificar o que tá acontecendo Tirar Perguntar né Os problemas e Pelo que eu sei Daqui a pouco a gente vai assumir Porra disso aí tudo da cidade E eles que se dane Tá ligado? Esse é o nosso papel né Botar ordem nessa desgrama O senhor estava no galpão? Pois O que que você me disse ontem? Senhor Eu disse que o senhor não iria morrer naquela aeronave Quando eu fui com o senhor Ah E hoje Lembra? A mesma coisa Ah uma Ah tá aí Alguém conseguiu capitão fazer o trajeto? Então ninguém Ninguém conseguiu Ninguém te tirou acima da média Ninguém 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 Ué Trajeto aquele tranquilo Qual foi a dificuldade Mendes? Fazer aquilo ali Dois ou três aí Que foi melhorzinho Que ganharam a pontuação Aham E aí Mendes? Qual foi a dificuldade? Que isso aí foi facinha Próximo é o mais difícil Nenhuma senhor E aí Não erra então Você falou que é do capitão Ele é avaliador Ele é avaliador Ele que avalia Meu filho Se você não tiver nota máxima Você errou Você errou Ele tá falando que não errou Ele tá falando que não errou Eu errei Olha o BO aí agora Ah agora errou né Agora errou né Vai pega o ETR e vai buscar o capacete Eu tá aí no chão Alguém aí Alguém aí fez certinho aí O capitão que não deu a nota certa aí Correto Ok Bom Mendes Você já sabe o seu trajeto né Passar debaixo das três pontes né Se eu morrer eu te mato Já fica nessa aí na sua cabeça já Sem nenhuma pressão vai Passa debaixo dessa ponte tranquilinho Tranquilo hein tranquilo Não tem como errar entendeu Não tem como errar Vai Sem falar Sem falar Passando em cada ponte Sem triscar nada Dois pontos viu Sim senhor Se triscar alguma coisa de leve É um ponto E se triscar demais Era Vai 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 Muito lerdo A gente tinha tomado uma bala aqui já Vai Quando eu fiz essa prova aqui Fiz de costa Fiz de costa Vai Bom Bom Mendes Vai vai Quero pegando só em cima da água 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 vai Vai rápido É rápido Aquele trajeto rápido Isso Em cima da água Isso Vai vai Aqui já ganhou dois pontos Ele fez certinho ali Foi devagar Mas ele passou de boa Vai Dois pontinhos Dois pontinhos A ponte próxima tá chegando Tá chegando É agora hein É agora hein Mendes Dica Passa Se você passar um pouquinho mais rápido aí Arraso É melhor do que ser devagarzinho Mas vai indo vai Devagar desce mais Isso vai rápido aí Só isso aí Só isso aí Não tem erro aqui não tem erro Aqui não tem erro vai Aqui não tem erro Vai vai garoto vai Eeeh Bom Mendes vai Segue a água Passa a última ponte Vai Debaio da última ponte Vai garoto Vai Aqui é minha vida né Tem que ir rápido aí Isso Ae garoto A gente vai dessa ponte Na nossa reta hein Será que vai mais rápido aí Se for mais rápido é três pontos Você sabe né Já larga na frente Olha a água Olha a água Olha a água Meu Deus Mendes Sobe Sobe Puta Puta que pariu Mayday 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 QTH Consegui sair da aeronave Consegui sair da aeronave Calma Meu Deus Desce isso aí Mendes Desce Pode descer Desce Puta que O que que eu vou botar na cabeça do cara Para ir mais rápido Pode continuar Pode continuar Pode continuar Puta que pariu Vai morrer Vai morrer Morreu Nossa foi de boa Morreu Bateu quase Puta que pariu Velho Meu Deus do céu Hahahaha Era um navegouenta sobrevoar ainda ou da Silva Ah Negativo Fundiu aqui o motor aqui Meu Deus hein Mendes Quer que eu vá buscar os senhores? Qual foi o erro? Sim senhor Tava muito rápido Tava muito rápido Mas você tava alto bizonho Eu falei pra você passar rápido ali Mais baixo entendeu Porque eu aumentei entendeu É mas aí quando eu falei pra você aumentar Porque você ia bater de frente Você tava rápido e quase batendo de frente Aí você tinha que subir para desviar da ponte entendeu Se você tá vendo que você vai morrer você desvia Porque você acha que é Essa é a prova mas tá Sua vida em isso Caralho Eu passei entre as hélice velho Foi igual matrix velho Tá bom pelo menos você fez quatro pontos Pode fazer não De novo Houve um pequeno incidente na torre Se você puder vem aqui na tenda met Eu não sei Mas tá bom Mendes Eu vi que você pilota bem Mendes Só que você meio que meteu o louco aí né Você foi na pressãozinha aí Querer passar rápido que eu te falei né Mas você podia passar devagar Tá bom Tá bom Deu pra ver que você não é ruim do piloto não Mendes Tá bom Só presta atenção aí que a vida vale mais do que a prova aí tá Tchau Tchau